Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos vendo o meu personagem e hoje estou aqui com a nossa série Anunaki galera. Estava aí com um problema na série, por quê? Porque eu estou hosteando o servidor no PC e também preciso às vezes gravar meus gameplays aqui no PC. Então, o que estava acontecendo? Eu tentei hostear... Cadê o pinteiro cara? Tá aqui. Eu tentei hostear e gravar ao mesmo tempo, não dá galera. Ou eu gravo ou eu hostei. Então, como eu havia dito pro pessoal, que o meu servidor vai estar aberto sempre que possível. Só que na hora das minhas gravações no PC eu vou estar fechando o servidor. Então, eu espero que a galera entenda, tá? Bom, eu preciso terminar a nossa base. Então, pra terminar a base eu preciso estar terminando os recursos aqui, fazendo as coisas. E depois a gente vai atrás de alguns dinos aí que a gente está precisando. Alguns dinos de farm pra estar ajudando a gente na nossa vida aqui, tá? Lembrando que estamos jogando no servidor Ragnarok, onde temos aqui o mod Ragnarok... Ragnarok... Anunaki, desculpa. Mas, é o seguinte, ainda tem muita coisa pra gente estar mudando ainda. Tem muita coisa pra gente estar explorando e vendo quais são os dinos que foram adicionados aqui com esse mod, né? Que eu estou usando não somente o Ragnarok, mas também... O Ragnarok não, Anunaki. Mas também estou usando o Arquipiriam, né? Piri, Piri, Pirios. Uma coisa assim. Que é da mitologia grega. Sim, alguns dinos são colocados aí diferentemente dos outros dinos que a gente tem, como Centauros, como alguns outros dinos da mitologia grega, né? No caso, não dinos, né? Mas outras coisas. E o pessoal perguntando agora, não sei se vai sair na gravação. O pessoal já está perguntando. Como que entra no server, metralha? Não tem como entrar, cara? O servidor está fechado, velho. Você vai ter que esperar eu gravar aqui pra mim estar colocando o server on. Foi mal, desculpa. Mano, é o seguinte. Deixa eu ajeitar o negócio aqui e já volto. Pera aí. Bom, galera. Eu voltei aqui. Eu dei uma paradinha aí que o meu filho estava aqui do meu pé já, cara. Ele vai ajeitando uma coisa aqui. Ele está ali e vem vindo pro meu lado. E o pessoal colocando aqui pro grupo, cara. Eu não vou aceitar pedido de grupo. Mano, foi mal aí, cara. Mas não dá. Não dá pra aceitar. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer os armários, a cama, né? Cadê a cama, a cama, a cama. Fazer a cama. Fazer o básico, né? O básico do básico. O que é isso aqui? Paintbox. Não, não vou fazer o paintbox por enquanto. Anunnaki World Band precisa de cimento natural. No caso, é a pasta de cimento. E o metal fundido aqui. Esse daqui, vixi, vai precisar de coisa pra caramba, hein? Alquimia Station. Alquimia Station. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que também... Ah... Ah, Forge, cara. Dá uma olhada a Forge aí que tá bonita, cara. Tá bonita a Forge, não dá? Eu vou fazer mais quatro. Vou fazer cinco Forges. Pelo menos a gente já fica com a quantidade boa de Forges aí, cara. Deixa eu já colocar aqui no inventário rápido. Que a gente já vai pôr metal pra derreter a vontade, velho. E ela... Olha lá, ela... Ela tá bonita ali, mas tá na forma antiga, cara. Estranho, né, mano? Dá uma olhada. E ficou no chão. Ficou no chão, voando. Né? Ficou voando no chão. Né? Mano, e o pessoal tá mandando convite de grupo aí. Não tem como, cara. Ai, meu Deus do céu. Nossa, mano. É estranho, né, cara? Porque ficou no chão aqui. Dá uma olhada aqui pra vocês verem. Dá uma olhada aqui. Eu tô conseguindo colocar aqui, mas eu vou fazer aqui. Eu vou colocá-las aqui e já vou pôr metal pra derreter, mano. Vamos lá. Porque é o seguinte. Eu tô precisando colocar metal pra derreter. Tô precisando colocar as coisas pra funcionar. Pra gente não ter dor de cabeça, cara. Eu queria que fosse aquela... Opa, deixa eu colocar aqui. 1.500 madeira. Mais 20 madeira aqui. 10 madeira aqui. Não entendi por que aqui. Ah, beleza. A cama eu já vou colocar também, cara. Eu acho que eu já vou colocar aqui também, cara. Cara, meu celular aqui tá travando. Tá travando tudo aqui, cara. Deixa eu... Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos voltar ao gameplay aqui. E ali na frente temos o nosso amigo golem, cara. Dá uma olhada aí. Parrudo. Violento. E ali você tá ligado, né, mano? Só que aquele golem vai ser nosso. Independente do level. Por quê? Como assim, metal? O que tu vai fazer? Hã? Dá uma olhada lá, mano. Dudu Rex. Sim. Um Dudu Rex. Básico. Parrudo. Violento. Do lado da nossa base. Do lado da nossa... Mano, você tá de brincadeira, velho. Do ladinho da base, cara. Deixa eu pegar metal aqui. Pegar metal. Tá bom de metal. Depois a gente vem pegar com a picareta de metal. Bom, galera. Vocês viram ali, né? Olha só quem que tá ali. É o Dudu Rex. Dudu Rex, cara. Nada mais, nada menos que um Dudu Rex. Eu não sei nem se a gente vai conseguir sobreviver agora. A partir de agora, né, mano? Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que eu faço pra dividir aqui. É o Shift. Deixa eu abrir aqui o inventário aqui primeiro. Colocar mais umas... Cara, eu tô até vendo o final dessa cena aqui. Vocês estão ligados, né, mano? O que vai acontecer nos próximos capítulos, né? Aquele Dudu Rex, ele vai vir aqui e vai matar a gente. Pode ficar sossegado, velho. Fica tranquilo que é isso que vai acontecer, tá? Então vamos colocar a cama aqui pra gente nascer. Pra gente não ter dor de cabeça. Vamos colocar o armário aqui também pra gente ficar um pouquinho mais feliz. E, mano, o pessoal, cara, vamos lá. Vamos falando de novo do server. O server só vai abrir a hora que eu terminar de gravar meus gameplays no PC, cara. Como eu disse, eu estou hosteando pelo PC naquele sistema Play and Wear, né? Então não tem como... Ah, não dá pra fazer mais armário. Beleza. Deixa eu ver aqui o que dá pra mim transferir aqui pra gente já começar. Transferir pedra. Transferir isso daqui. Vamos transferir os itens básicos aqui. Vamos transferir isso daqui, isso daqui. O resto eu vou jogar fora que eu não vou precisar de absolutamente nada, velho. Depois a gente pega mais coisa lá. Tá queimando lá. Eita, cara, eu tô até apertando o bagulho do texto aqui, cara. Que isso, velho? Apertei tudo quanto é tipo de botão aqui. Deixa eu ver aqui. O que eu apertei ali? O que eu ia ocultar? Eita, pipoco! Aperta tudo, teu metralha! Agora vai ficar aquela telinha chata ali, que eu não sei como é que desabilita aquilo ali, mano. Vamos lá. Vamos ver aqui se eu consigo desabilitar. Shift! Não! 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 É o tab, cara. Não é? Não, não é o tab. Não! Caraca, velho! Ah, mano. Eu nem sei qual é que eu vou... Eita, lá. Olha só. Tô apertando um monte de bagulho aqui. Não tá aí. Não é o tab. Não é botão nenhum ali, não, cara. Não vai sumir aquela bagaça, não. Deixa eu... Deixa eu dar uma olhada ali, cara. Ah, deixa eu ver o texto aqui. Oi. Vamos lá. Beleza. Vamos ver se vai... Se vai sumir. Tem que ocultar aquele negócio ali, cara. Não vai ocultar, cara. Vai ficar aquela merda ali. Ah, mano. Não brinca não, cara. Apertei o botão aqui. Não tinha nada a ver, cara. Ah, agora sumiu. Vamos ver. Ah, tá. Aqui, ó. Ah, achei o botão, cara. Mas vamos lá, galera. Vamos dar continuidade aqui no gameplay que não podemos parar. Ah, o que a gente tinha tomado era essa daqui, ó. A gente tava esparruda, 231. Né? Agora eu levo que ela tá. Vamos dar uma andada aqui. Vamos ver o que esse Dodor Rex tá fazendo aqui, cara. Olha onde ele tá, velho. Olha onde o Dodor Rex tá. Tem uma águia badasa ali. A B10, no caso, né? Que ela foi morta. Tem um dragãozinho. Ah, galera. Olha lá. Temos os NPCs também, né? Que dá pra gente tá domesticando. Tem um lobo ali violento de fogo, mano. É, vai scam. Mano, o dragão tá vindo atrás de mim, cara. Não, não tá vindo, não. Olha que bicho diferente, velho. Tem as Amazonas aqui. Ah, mano. Deixa eu parar de... Nossa Senhora! Que isso, Joe? Rapaz do céu! Uma pancada, velho! Uma pancada somente eu levei. Neste momento podemos dizer que... Mano, perdi a águia, cara. Uma pancada, meu jovem. Caraca! Que isso, mano? Eu tomei uma pancada... Mano, cê é louco, Joe. Olha o dragão que me matou ali, mano. O safado me deu uma pancada, mano. Caraca, velho. Não vai dar pra gente ficar marcando, não. Cês viram que já começou a aparecer... Os bichos violentos, os bichos parrudos. E como é que a gente vai domar esse bicho? Como é que a gente vai domesticar esse bicho, velho? Não é, mano. Eu acho que eu tô arriscando em vir aqui de novo, né, mano? Eu acho que eu tô arriscando, velho. As mulherzinhas não atacam a gente. Eu tô até com medo, cara. Eu vou descer aqui só pra ver. Ai, mano. Levanta, metade. Tem um golem ali. Tem um golem ali. Tem um do 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 rex ali. Bom, dá pra gente domar esse golem aí, mas não agora, né, mano? Dá uma olhada. O bicho farmou eu ali mesmo, ó. Tá vendo aquele bicho ali? É de torpor, cara. Aquele bicho ali, se ele der uma pancada em mim, ele desmaia rapidão e já era, tá ligado? Mano, vamos dar continuidade aqui. Que é o seguinte. Voltamos à era da pré-histórica aqui, cara. Ih, agora lascou tudo, hein, mano? Pegar alguns itens aqui. Fibra. Pra gente fazer os itens essenciais aqui pra começar de novo. Caraca, mano. Foi uma pancadinha só, velho. Pá! Pum! Já era. Morreu. Filha da mãe. Vamos ver aqui o que eu preciso. Espero que tenha couro aqui, mano. Você tem couro aí pra nós, cara? Não tem couro, não tem nada. Lascou. Vamos atrás de couro, mano. O problema não é atrás de couro. O problema é... É você achar um bicho meio violento, tá ligado? Ah, mano. Aí tem couro, cara. Olha, tem aquela águia ali, cara. Aquela águia ali é uma... É uma águia boa pra gente tá pegando e tá fazendo a limpa, mano. Apesar que eu gostaria de ter uma águia de torpor, mano. Aquela águia verde. Coisa linda, bonita, parruda, tá ligado? Mas aqui, mano. Do jeito que tá aqui, mano... O jeito que tá aqui não vai ser muito... E o pior é que aquele dragãozinho lindo que me matou com uma pancada só tá ali embaixo. Ele tá só na espreita, esperando o momento certo pra me atacar. Pra ficar sossegado, velho. Que é assim que funciona. Eles atacam no momento que você não tá ali, tipo pá, tá ligado? Vamos ver aqui o que vai faltar aqui. Não, essa aqui. Falta pedra. Pedra temos aqui dentro. Então vamos fazer a nossa smite logo. E depois a gente vai dar um rolezinho aí por fora do mapa. Ó, tinha cor ali, cara. Tinha cor ali. Vamos fazer a smite aqui. Boa. Vou colocar aqui do lado do nosso armário aqui. Deixa eu colocar os itens aqui que a gente já vai... Tá usufruindo. Nossa, mano. Não liberei nada ainda, mano. Que isso? De metal acho que não liberei nada mesmo não, cara. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ah, liberei sim, cara. Por que não apareceu aqui o que eu tava fazendo, cara? Que isso, velho? Ô. Brinca não, cara. Neo smite, cara. Eu fiz anel, cara. Não era pra fazer essa merda aí, cara. Ai, meu Deus do céu. Eu tô uma beleza. Não é o Neo smite, não, cara. Neo smite. Pegamos. Arxeme. Cadê o smite, cara? Eu tinha liberado a smite, mano. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui, vai. Neo smite. Então vamos aqui. Mesa de ferreira. Então vamos colocar no português. Mesa de ferreiro, cara. Beleza. Tá lá, liberado. Mesa de ferreiro, cara. Bugou aqui. Não, tá aqui pra cima. Vamos ver se a gente acha aqui pra cima. Olha aqui, ó. Esse anel smite. Esse anel smite, não sei nem pra que que serve essa merda aí, cara. Sei pra que que serve essa merda aí, cara. Vamos ver aqui. Pronto. Agora sim, mano. Agora sim. Vamos lá ver se a gente... Vamos fazer os nossos ataques aqui. Coletar metal, cara. E já apanhar pra arrebentar lá, tá ligado? Vamos ver aqui. Cara, eu morri ali e foi lindo, cara. Foi lindo. Foi tipo um... Um bagulho assim, totalmente novo, mano. Você é louco, velho. Pegar metal aqui. Vou botar pra fuder aqui no metal, cara. Pegar pedra aqui também. Tem até o golem ali, ó. Tem um golem ali, ó. Tem um golem ali. Deixa eu pegar o machado. E vamos colocar pra arrebentar aqui, mano. Já queimando aí, velho. Vamos fazer mais um machado aqui de metal. Vamos precisar aqui. Colocar um transfer. Ataque. Ataque. Boa. Já vamos terminar aqui os nossos itens aqui, ó. Já pegamos o machado. Vou ver aqui, galera. O que que eu preciso pra fazer? A smith... Aqui, ó. Anunaki Workbench. Precisa de cimento, couro, madeira, metal fundido e pedra. Vamos lá, então. O que que a gente tem aqui? A gente não tem nada. Aqui também a gente tem... Ó, cimento. Deixa eu ver aqui. Pilão. Mortar and pastel. Sei lá, cara. Isso aqui é couro e pedra. Vamos colocar couro... E pedra. Vamos ver a diferença desse aqui. Se tem alguma coisa de novo nessa merda aqui. Porque, mano... Cada item que eu coloco aqui, de repente... Ah, não funciona. Por quê? Não sei, cara. Vamos ver aqui agora. Eu vou colocar pedra. Colocar esse negócio aqui. Vamos ver aqui. Fazer tudo. Quanto que vai pra fazer o meu smith aqui? Que daí eu já dou uma olhada aqui. Vai 100. 100 desse aqui, cara. Então a gente vai precisar de mais. Vamos ver se a gente acha mais algum bichinho pra nós estar matando. Vamos ver se tem aqui. Ó, tem aqui. Mais aqui. Vamos levar aqui o negócio aqui. Tá faltando pouco. Vamos atrás de chitinho e queratinho agora, então. Eu acho que tem aqui, cara. Tem aqui. Com certeza vai ter aqui, ó. E aí, meus jovens. Estamos aqui na área. Agora, neste momento. Que louco. Parar. Ali, ó. Ah, chitinho e queratinho. Tinha vontade, filho. Sai daí, velho. Pior que esse bicho aí, se ele me der uma cacetada, mano. Chitinho e queratinho. Se ele me der uma cacetada, ele me mata, cara. Isso é garantia de sucesso, mano. Se eles me der uma cacetadinha, ele me mata. Principalmente aquele azulzinho lá, cara. Que é o demônio. Aquele azulzinho ali é o cramunhão. Cadê, mano? Eu tinha matado um escorpião aqui, mano. Sai, azulzinho. Caramba, mano. Você é chato, hein, velho. É, esse escorpião é meio violento. Isso, muito obrigado. Estamina. Estamina. Vai, levanta a estamina, pô. Mano, uma pancadinha que eu levar aqui, mano. Eu tô morto. Ah, mano. Eu vou voltar pra base. Não vou arriscar perder o pinteiro, não, né, mano. Não vou arriscar perder o nosso pinteiro, não. Eu já tô com sorte aqui. Olha a nossa base, velho. Aqui. Olha ali. Eu já tô com sorte. É perigoso eu perder o pinteiro aqui. Porque, mano. É tanto bichinho aí que a gente perde aí à toa. Tá ligado? Vai, pousa aí, cara. E fica quietinho aí. Fica quietinho aí, mano. Vamos lá. Pega aqui. Ah, mano. Vamos fazer as passas de cimento. Vamos fazer a smith da Anunnaki aqui, mano. Não é aqui, não, mano. É aqui. Boa. A gente vai precisar de 100 ali, né, mano. Vamos colocar essa outra aqui. Vamos colocar pra arrebentar essa outra também aqui. Pra ajudar, né, mano. Vamos lá. Colocar pra foder aqui também. Deixa eu ver aqui. Tem pedra? Não. Não tem nada aqui. Deixa eu dividir aqui. Dividir um pouquinho aqui. Colocar aqui agora. Agora vai começar a render aqui o negócio, mano. Estamos com 14. 83, cara. Fica faltando o quê, meu jovem? Pra fazer aqui. Vamos ver. Vai ficar faltando madeira, metal e pedra. Madeira, metal e pedra, velho. Tá faltando quanto? 12. Acho que aqui já deve ter uma quantidade boa também, ó. Ah, mano. Já era. Já faz 12 aí e já era. Já era. Já deu aqui. Vamos lá. Porque já deu. Agora falta madeira, metal e pedra. Madeira, metal e pedra. Madeira, metal e pedra. Bateira, metal e pedra. Bateira, metal e pedra. Deixa eu dar uma divididinha aqui, mano. Deixa eu ver agora o que vai faltar. Madeira e metal. Madeira e metal. Madeira e metal. Vamos ver aqui se temos metal à vontade aqui. Que daí a gente já faz. Agora tá faltando madeira, cara. Madeira que é coisa... Coisa rara de encontrar aqui perto da base, né, mano? Vamos ver. Por que que eu tô indo de piteiro, cara? Porque se acontecer algum problema, eu já tô meio... Ah, já deu aqui. Vamos fazer a smith aqui. Ah, mano. De novo, mano. Velho. Ah, mano. Tá de brincadeira, cara. Bom, galera. O que que eu posso fazer com a situação dessa, mano? O bicho me... Olha onde é que o filho era... Mano, cê é louco, Joe. Cê é louco. Não, nós vamos lá pegar os nossos itens, cara. Olha onde é que ele tá, velho. Caraca, mano. Ele fica aparecendo do nada, cara. Que isso, mano? Eu não tô ouvindo o barulho dele. Ah, mano. É uma antigo... É aquele... É aquele... Filha da mãe. Olha onde é que ele levou meu corpo, velho. Olha onde é que... Mano. Deixa eu levar essa cela de volta. Mano, não gostei, não. Não gostei. Show de bola. Eu fiz a smith. Fiz tudo certinho. De jeito que... Eu fiz o padrão, cara. Eu fiz... Ah, não, mano. Ô, louco. Cê é louco, velho. Cê é louco. Ô, louco, mano. Cê é louco. Ah, não, mano. Ô, velho. Ô. Não tem nada a perder mesmo, mano. Eu vou lá. Vou lá, eu sou besta. Se eu não conseguir pegar meus itens, aí finaliza o vídeo triste. Mas eu vou lá. Eu vou lá porque... Mano. Olha onde o filho da mãe jogou meu corpo, mano. Eu tô ouvindo o barulho dele, mano. Olha, ele tá ali. Ele tá ali. Ele tá ali. Peguei, mano. Peguei os itens e tô correndo, velho. Peguei os itens e tô correndo. Mano, esses bichos é uma pancada só, velho. Perdi meu pinteiro. Perdi todos os bichos voadores, cara. E agora, mano? Ah, mano. Tá de brincadeira, velho. Perdi tudo. Ah, mano. Perdi. Ah, não, mano. Mano, não, mano. Olha lá, mano. Olha aí. Ah, cara. Não brinca, não, velho. Vocês viram o que aconteceu? Vocês chegaram a ver o que aconteceu, mano? Eu perdi. Eu perdi tudo o que eu tinha fabricado aqui, velho. Olha lá. A metade. Ah, não brinca, não, cara. Vamos ver se vai ter mais aqui. Cara, eu ia fazer essa bagaça aqui. Aí o filho da mãe foi lá e me matou, tá ligado? E aí ferrou tudo, cara. Ainda bem que tem mais coisa aqui. Ô, já tinha feito, mano. Já tinha clicado pra fazer. Tô louco, velho. Que isso, Joe? Show. Pronto. Aí, boa, mano. Aí, já até as... Essa aqui dá pra fazer os bagulho aí, tá ligado, mano? Mano, bagulho foi louco. O processo foi lento. Me lasquei, tá ligado? Mano, não teve jeito. Deixa eu ver aqui se eu já liberei os itens que eu quero. Vocês não estão ligados, mano. Logo, logo, nós vai fazer um bagulho pra arrebentar aqui, mano. Ou nós doma um bicho forte, ou nós vai morrendo, cara. Isso aqui é pra fazer na Eternal Workbench. Eternal. Cadê Eternal? Eternal Workbench, cara. Isso aqui é Workbench, mano. Vamos lá na Workbench. Vamos ver o que que faz o Eternal Workbench aqui. Cadê o Eternal? Eternal Workbench, cara. Vamos ver qual é que é aqui. Qual é que é que nós já faz o bagulho aqui, mano. Ixi, olha. Tem de tudo aqui, velho. Olha só, mano. Tem a no Nack Poison, a no Nack Regaçoison. Só e tem a bagulho e pente. Aí tem as celas. Tem ataque aqui, ó. Precisamos de uma Pike. Ah. Aí, mano. Já era. Ah, mano. Cê é louco, velho. Agora eu tô lascado, hein. Tô lascado. Ixi, mano. Você não tá ligado a cena. Agora nós vamos domar... Nós vamos domar o quê a pé, mano? Nós vamos domar o quê? Olha lá, mano. Olha lá. Dá uma olhada. Oi, bichinho bonito. Ai, sai, demônio. Sai, demônio. Cara, esse bicho aí é zica, mano. Pra domar ele. Eu nem sei se dá pra domar esse bicho aí. Dá, não. Dá pra domar. Dá, 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 né, mano. Mas tá ligado, né? Mano, eu vou correr aqui. Bom, eu vou estar finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Se inscrever no canal do Tibetá. Até mais. Até mais.